Fala galera do canal, Jonathan, mais uma vez pra vocês Tamo aqui no cemitério novo, aqui na minha cidade, entendeu? Como vocês podem ver aqui, ó Tamo aqui no cemitério novo aqui da minha cidade, aqui de Prato, Minas Gerais Minha namorada tá logo ali, no túmulo do pai dela E assim galera, é uma situação muito triste, né? Porque hoje é dia das mães, né galera? Tamo aqui filmando aqui pra vocês aqui Vamos aqui, eu tô procurando aqui também Túmulo de algumas pessoas conhecidas, entendeu? Olha lá como vocês podem ver, aqui é o cemitério novo da minha cidade Tem aproximadamente quase 600 pessoas sepultadas aqui Porque é um cemitério novo, né galera? Tamo aqui, entendeu? Filmando aqui pra vocês aqui Aqui é como vocês podem ver, cemitério novo da nossa cidade Esse é o cemitério novo da nossa cidade Olha lá minha namorada, entendeu? Pra ali vai pro Sem Terra Pra chacas boas novas E é isso galera Tamo aqui, daqui a pouco nós vamos lá pro cemitério Cemitério principal Visitar lá também Porque meu pai tá lá, meu avô, minha avó Tá tudo sepultado lá Aqui ó Aqui é o cemitério novo, galera Da minha cidade Prata, Minas Gerais Como vocês podem ver Entendeu? E assim galera Tamo aqui agora no túmulo aqui Do pai da minha namorada, não é mesmo meu amor? Senhor Senhor Marcelo, não é mesmo meu amor? Sim E o que que você tá fazendo aí agora? Arrancando o mato? É, tá arrancando o mato aqui agora Galera, aqui como vocês podem ver Porque lá o pai dela Marcelo Moraes Silva Nasceu 1 de novembro de 79 Faleceu 11 de janeiro de 2019 E tamo aqui galera Tamo aqui Entendeu? Daqui a pouco nós vamos lá no cemitério principal Porque meu pai tá lá Minha avó Tá todo mundo lá Entendeu? Meu avô Tamo aqui né Fazendo essa visita aqui E é isso aí galera Espero que vocês gostem do vídeo Deixa o seu like Entendeu? Comente E feliz dia das mães Pra todas as mães do mundo Aquelas que É viva E aquelas que já se foi Que elas descansam em paz Com a graça de Deus Pai Todo poderoso Nosso Criador Entendeu? E é isso aí galera Vamos despedir de vocês Agora Entendeu? Espero que vocês vai fidelizando no like Despede a galera aí meu amor Até o próximo vídeo Fala pra galera Feliz dia das mães Pra todas as mães Feliz dia das mães Pra todas as mães Do mundo inteiro Do mundo inteiro E aquelas que já se foi Que elas descansam em paz E aquelas que já se foi Que descansam em paz Tamo junto galera Até o próximo vídeo né É isso aí galera Vamos despedir de vocês Fiquem todos com Deus Aqui ó Mais uma vez Mostrando o cemitério novo Da minha cidade aqui De Prata, Minas Gerais Como vocês podem ver Fazer mais um zoom aqui E é isso aí galera Tamo junto Não é meu amor Até o próximo vídeo É nóis Feliz dia das mães A todas as mães Fica com Deus Tamo junto Jonathan FK Vamos lá Vamos Tchau Tchau Tchau